Sou cozinheira, faz dez anos que eu tô trabalhando. Minha mãe ela me criou sozinha, sem pai. Logo após ela casou com outra pessoa, meu padrasto, teve mais dois filhos. E assim, eu sempre fui a mais velha, então sempre fui muito responsável. Cuidei dos meus dois irmãos, aí logo casei, casei cedo também. Tenho dois filhos, aí trabalhei de empregada doméstica e tudo, aí até que surgiu essa oportunidade, aí eu entrei na empresa e tô até hoje. Aqui a gente chega bem cedo, aí da hora que a gente chega assim até cinco horas, a gente trabalhando, fazendo, faz o lanche dos meninos, depois vai lavar as louças. Meu sonho é tanta coisa que a gente sonha. Sonho em ter minha casa própria, família, dar uma boa vida para os meus dois filhos. E assim, abrir um negócio para mim, futuramente. Eu acho as mulheres muito guerreiras. Mãe, avó, eu acho elas muito fortes. Eu dou bem com todo mundo. Com a minha colega de trabalho, com a direção, com os professores, alunos. Eu nem me imaginava assim, trabalhando em cantina de escola, né? Quando as crianças chegam e falam que o lanche está muito gostoso. Chegar aqui, aí ver os menininhos agradecendo, é muito gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.